Oi gente, tudo bem? Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui no Portal Minha, não só isso, começando mais um novo mês aqui no Portal. Então mês de novembro também teremos lives nas quartas e nas sextas-feiras, por volta desse horário das seis e pouquinha da manhã, entre seis, seis e meia, e depois no final do mês a gente tem sempre um sorteio. Já falo pra vocês que o sorteio vai ser no dia 30, o último dia do mês. Gente, voa! Voa demais! Já estamos aqui, e hoje tem tanta coisa legal pra mostrar, e eu aqui particularmente, eu estou planejando uma mega arrumação nesta casa, sabe quando você já vai deixando algumas coisinhas, porque você sabe que assim, não, a hora vai chegar. Então, tô nesse estágio, e o que tem hoje, pra mostrar pra vocês, são coisas de organização também. Então pode ser que seja útil pra vocês que também tem isso de, vou organizar esta casa, ainda mais quando vai chegando perto do final do ano, a gente já tem essa tendência, né, a fazer planos, deixar a casa toda arrumadinha, tudo limpa, eu falo assim, nunca mais eu vou acumular coisas, nunca mais eu vou deixar bagunçado, mas a gente sabe que o principal é a gente ter essas técnicas de organização, pra depois a gente conseguir manter, não adianta nada, a gente só esconder a bagunça, que é o que a maioria das vezes eu faço, e tem um monte de coisa pra jogar fora, meu Deus do céu. Bom dia, bom dia, tudo bem? Oh, hiô, bom dia. Pessoal que tá chegando agora, ó, ontem já mandei a caixa, não, caixa grandona assim, ela não era muito alta, mas é uma caixa bem grande no correio para ganhadora do mês passado, então acompanhe por aqui também quartas e sextas-feiras e participe do sorteio. Vou começar com esse que está na minha mão, olha só isso daqui, deixa eu virar a câmera pra vocês conseguirem ver direitinho. Temos essa opção no estoque hoje, deixa eu ver aqui, ah, temos, ó, tá diferente, mas foi, né? Olha só isso daqui, é um, como é que a gente descreve isso daqui? Eu vou descrever como uma pastinha, né, tipo um fighter, né, ele é todo passando ar, né, então dá pra você ver também o nakami, o que tem dentro, e olha isso aqui, gente, eu achei muito legal, ele abre, eu vou abrir, mas eu vou ter que tirar os durexinhos daqui, eu achei muito legal, eu com certeza quero usar aqui em casa, só que a cozinha virou território do marido, né, então, assim, ele que cozinha, ele que faz as compras de casa, eu estou em outro departamento desta casa, então, não sei se ele vai curtir, né, porque o marido é meio cri-cri, mas, ó, olha que legal, vou ter que tirar os dois, porque o durex está bem no lugar, olha só, ele abre, pra que serve isso aqui, né, serve pra você guardar carne, guardar carne, claro que você não vai colocar a carne aqui, né, desse jeito e já, tipo, fazer assim, você vai passar no rapo, né, ou num plástico, o que você costuma fazer, colocar naqueles saquinhos com ziplock, e aí, então, você vai fechar, e vai deixar organizadinho assim, ó, carninha aqui, outra carne, um do lado do outro, né, se você precisar de mais, você vai comprando essas pastinhas, e aí você vai colocando as carninhas ali, ó, em pézinha bonitinha, que legal, e tem também, é, pra saquinhos, quem, é, congela carê, congela essas outras coisas, que é um saque, que fica, né, mole, que aí, dependendo do, do jeito que você colocar ali, fica um formato diferente, então, dá pra você colocar aqui também, e aí vai ficar bonitinho, em pézinho ali, né, retinho, o que também facilita no descongelamento, na hora de você descongelar, olha só que legal, gente, eu achei super legal, ó, assim como se fossem coisas líquidas, né, de, ou então, pra canes, peixes, pra você guardar, desse jeitinho aqui, abre, e depois, ó que organização bonita, olha só, e aí dá pra você enxergar também por cima, né, que vai estar assim, então você já enxerga ali, o que que tem ali, e fica tudo bonitinho, tudo organizadinho, eu amei, achei muito legal, é aquele negócio, né, não é pra comprar só um, provavelmente você vai comprar bem mais que um, né, pra você poder organizar tudo bonitinho, é do Daiso, vai estar no sorteio também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, de geladeira tem mais uma coisa, de dentro da geladeira, esses organizadores aqui, ó, de bolsinho, tipo essa, isso aqui, esse copinho, deixa eu abrir aqui pra vocês verem melhor, eu tenho desse aqui, só que ele é menor, porque eu tenho aqui em casa, e é muito bom, eu uso já há muitos anos, já troquei de geladeira, o negócio tá lá, ó, essa partezinha aqui, é o ganchinho, né, que você vai colocar, na porta da, na porta assim, né, naquelas gavetinhas, na porta da geladeira, e então é um potinho, então o que que você vai colocar aqui, sachê, molhinho, essas coisas assim, miudinhas, ó, tá vendo, maionese, que as coisas que vem, às vezes, em algum bentô, em alguma coisa, que você quer guardar na geladeira, e aí você joga dentro da geladeira, nem lembra que existe mais, então, esses bolsinhos são muito bons, pra você colocar desse jeito, e fica ali já na porta da geladeira, não ocupa o espaço dentro, né, porque você vai estar criando um novo espaço, e fica ali sempre a amostra, pra você lembrar que ele existe, bem, dois, eu tenho um desse parecido com esse, só que ele é pra aquelas bisnaguinhas, eu já até mostrei aqui no portal, e eu falei, gente, eu uso, é muito bom, aquelas bisnaguinhas de alho, moedinho, de orçabe, então são uns potinhos ali, que cabem certinho, aquelas bisnagas, esse aqui é um pouquinho maior, esse aqui eu não tenho aqui não, mas também é muito difícil a gente guardar esses negócios, ou a gente já usa, ou a gente já descarta, porque a gente sabe que depois não usa, simples assim, bom, o que mais? Os outros, tem tudo a ver com isso aqui, que eu vou mostrar pra vocês, olha só, isso aqui é uma barrinha, é uma barrinha de magoneta, aqui atrás, pra não precisar abrir, mas eu vou mostrar pra vocês, é uma fita, então é uma fita, bem grossinha, de magoneta, então isso aqui é imã, e aí por que que tem imã? Porque aí você pode colar essa faixa de imã, se você quiser colar na sua geladeira, se você quiser colar em alguma parte da sua casa, você cola, e aí tudo que for, magoneta, ele gruda, e gruda bem, ó, se for um terremoto muito forte, não pega não, mas também tá com embalagem, né, então assim, você, tudo que for, alguma coisa de imã, vai grudar nessa barrinha aqui, que você colou, então aqui é colado, aqui é imã, e aí como eu falei, tem esses potinhos aqui, que eles são pra guardar várias coisas, várias miudezas, aqui tem balinhas, o que que é isso aqui? Aqueles negócios de fechar a embalagem, elástico, e aí é só você abrir, assim, né, e você pega dali, o que que é? A sua miudezinha, que está ali guardada, que tá o negócio bem aqui, mas, ó, abre assim, você pode deixar uma fita dessa aqui, e colocar alguns desses, tem outro aqui, pra mostrar pra vocês, outro tamanho, cabe dois aqui, cabe? Cabe, Nossa, mas esse aqui parece que, eu não sei se vai, esse aqui eu já tô, eu não sei se é por causa da embalagem, mas, ah, agora foi, não sei se ele tá muito firme, não, né pessoal, deixa eu fazer os, tirar da embalagem, pra gente ver realmente, se assim, funciona com dois, ou se, é, não tá, é porque aqui ainda tem uma película, ó, a fita aqui atrás, eu vou tirar essa pelinha aqui também, olha que bonito, ó, pica-pica, e aí então, vamos lá, aqui também tem uma fita, né, mas vamos lá, vou deixar essa fita aqui, ah não, ó que diferença, muita diferença, então dá pra você comprar um de cada, né, ixi, agora fica ruim pra eu segurar aqui, mas assim, e aí tem esse aqui que abre, e tem, né, pra você guardar mil dezinhas, e esse aqui é um pouquinho maior, pra você guardar outras coisas maiores, tem que ficar ruim aqui, pronto, aqui que ele tá dizendo, guarda o pirulito, não, mas esses sticks de café aqui também, e é do café que eu tomo, é o café Latour, ele cabe certinho, eu tenho, esse café é muito bom, é, tá lá embaixo, eu tô meio de manhã, e aí então, dá pra você colocar ali tudo bonitinho, e como é transparente, dá pra você ver de fora também, então, é pra guardar mil dezinhas, é bem legal, bom dia, bom dia, e aqui tá a fita de, de magoneto, né, a minha geladeira, ela não pega magoneto, ela não tem magonete, então às vezes a gente quer colocar alguma coisa na geladeira, tem que colocar só do lado, porque na frente da geladeira toda, não, não é imã, então fica bem, bem ruim, então achei legal, existir esse tipo de produto, que você cola, e aí você tem mais espacinho ali, né, pra você colar alguma coisa, e por último, que também tem um magoneto bem poderosão, é esse porta-rapa, é um, a porquê é esse? É um porta-rapa, ó, ele também, ele, tudo isso aqui é magonetão, então você vai colar na sua geladeira, né, que aí, isso aqui já não vai mais servir tanto assim, ou serve até, é, tem que servir, se você não tiver magoneto igual eu, pode ser que, colando com isso aqui, e aí então, é, tenha, vamos abrir ele aqui, pra gente poder enxergar, ver os dentinhos, se os dentinhos são realmente firmes, ah, já tá, a balagem já tá meio que rasgada aqui, então vamos aproveitar, então, ó, tudo isso aqui é magoneto, ele custou 200, 220, você abre, coloca o seu rapo aqui, né, o seu rolinho de rapo, hum, é, tem que realmente testar com rapo, gente, os dentinhos estão aqui, então, se for comparar com aqueles de alumínio que vem, ele não pede em nada não, ó, os dentinhos aqui, e aí então, você tem esse porto rapo, aí você faz do jeito lá, né, hum, é isso, talvez quando a gente compra aqueles mais baratinhos, os dentinhos estão ruins, né, aí você fica lá e fica tentando, né, gasta um monte de rapo e não vai, então, se você tem essa dificuldade, dá uma olhadinha nesse rapo, por que isso? Pra você deixar, e é bonito, né, tipo, você ter um negócio sem aquela monte de embalagem, se você deixa uma cozinha toda branquinha assim, todo nesse estilo, talvez seja bem bonito, vende no, dá isso também, e é isso, gente, todos os produtos que eu tinha aqui pra cozinha, eu preferido, com certeza, eu vou atrás de um negócio desse aqui, vou organizar essa casa inteira, quem mais que tá aí nesse pique de, ai, vamos organizar, tem dois meses pra acabar o ano, deixar tudo bonitinho, tudo pronto, pra começar um novo ano, bom, me segue lá pelo Nihongando também, se você quer aprender japonês, tá, no Japão principalmente, né, quer aprender a língua, é, estou por lá todos os dias, principalmente no Instagram, e eu vejo vocês agora na nossa próxima live, que é na sexta-feira, ok? Bom dia, bom dia, bata né, vai, vai.